Com o Ricardo Saraiva, da CISSE Solar. Boa tarde, Ricardo. Vem pra cá. A tua tá tudo ok. Obrigado, Ricardo. Eu acho que a minha tá certa. Pessoal, bom dia. Tem muita gente conhecida aí. A gente já vem falando bastante a respeito de financiamentos, agronegócio. Com o mercado, com o mundo todo. E financiamento, a gente, dentro do agronegócio, a gente sabe que tem muita coisa acontecendo. Inovável. Porém, todos eles sem dinheiro. Falando na região, o Inovável, o Pronaf. Porém, todos sem dinheiro. O pessoal entra em contato. Pô, Ricardo, o que tá acontecendo? Não tá liberando recurso? Pô, tô com um projeto, mas tá travado. Não tem dinheiro de Inovável. Como que funciona? Pessoal, a gente tem que entender também. É um momento de troca de governo. Então, a gente saiu de um governo, tá me dando em outro, onde tá sendo reestruturado toda a cadeia. Então, tá pensando em novidades. Tá pensando em como fazer, de onde tirar. Então, isso tudo vai afetar. Foi onde fecharam a torneira. Falou, pera, vamos entender como é que tá aqui dentro de casa primeiro, né? Então, o senhor Paulo Guedes lá. Tá reestruturando. E na semana passada, nós tivemos uma reunião com o vice-presidente do Banco do Brasil. O senhor Mota. E nessa reunião, a gente falou, bom, a gente tá, assim vocês como, como todos sabem, a gente se posicionou como provedor de soluções. E assim a gente vem fazendo muito bem, né? E diante dessa situação, a gente conseguiu uma reunião com o vice-presidente. Falou, bom, a gente necessita de uma solução. Porque a gente tá aí com grandes demandas. Copavel aconteceu na semana retrasada. Não foi um sucesso de vendas. Não foi um sucesso a feira no Paraná. Devido a falta de recurso pro agronegócio. E, enfim, diante de toda situação, nós fomos atrás de uma solução. Exatamente isso. Tá sendo reestruturada toda a economia. E a ideia é que isso acabe. Que isso acabe não. Na verdade, que o recurso volte agora na primeira quinzena de março. Então, vamos apostar nisso. E eu tô acreditando muito que vai dar tudo certo, tá? Então, é só pra vocês terem o feedback. E quem tem atuação no agronegócio, acho que é uma informação bacana pra se ter. Tá bom? A ideia nossa aqui hoje, a gente aprofundar um pouquinho. É entender um pouco mais também sobre o consórcio, né? É um modelo a qual a gente vem estudando isso desde o ano passado. Pra entender por que o consórcio, se a gente não entender, a gente não vai conseguir trabalhar. Essa aqui é a realidade. Então, você precisa entender muito bem o consórcio, como funciona. O conceito do consórcio e depois a operacionalização dele. Então, a gente tem hoje o departamento, como alguns aqui, mas a gente sabe. Nós temos um departamento específico de financiamento dentro da CISIS. E dentro desse departamento, eu peguei uma pessoa pra que essa pessoa fique responsável por todo o processo de consórcio. Essa pessoa vem também fazendo com maestria isso, né? No final, vou até deixar o contato dessa pessoa. E também tem as outras pessoas também de financiamento de forma geral. Que a gente toca com o Santander, toca com o Banco do Brasil, BDMG. Também tem até novidades pra chegar com a BDMG. Tem algumas coisas pra acontecer. Onde nós tivemos uma reunião também, pra que vocês possam ter uma ideia. Tivemos uma reunião bacana também com o BDMG. E vêm novidades muito em breve aí pro estado de Minas Gerais. Tá bom? Bom, vamos lá. Consórcio Nacional Solar. Então, a marca CISIS, né? Pra que a gente possa trabalhar o consórcio que vem junto. No caso, é o Banco do Brasil. Então, nós temos uma empresa de consórcio, específica de consórcio. A qual todo o trabalho está sendo desenvolvido pelo Consórcio Nacional Solar. Que também é uma marca CISIS. Um pouco de quem é o consórcio, né? Uma realização aí da CISIS. Líder brasileira aí em soluções de energia solar fotovoltaica. E foi uma nova parceria que nasceu agora em 2019 com o Banco do Brasil. Uma forma diferente de consórcio. Pô, Ricardo, mas lá atrás vocês falaram de consórcio. Tinha uma outra empresa, Unifisa e tudo mais. Então, assim, sim, tinha uma outra empresa. Porém, a gente, por estratégia, achou melhor a gente trabalhar com outra empresa, né? Enfim, é um custo mais barato. É uma forma completamente diferente de consórcio. Só pra gente ter, só pra fazer uma pergunta aqui. Todos tem algum cliente final? Aqui quem é cliente final? Quem é integrador? Ou todos são integradores? Todos no mercado, mas não que sim. Então, pra quem também tiver interesse, tá? A gente tem uma parceria pra que possa trabalhar através da CISIS. Ok? Então, consórcio, um pouco de conceito, né? O que seria um consórcio? A base do consórcio é a formação de um grupo de pessoas interessadas em adquirir o mesmo bem por meio do autofinanciamento. Junto um grupo de pessoas, todo mundo paga um pouco por mês. Então, cada mês tem o sorteio, se ninguém for sorteado, você pode dar o lance. Certo? Esse é o conceito de consórcio. As principais características de consórcio, que eu acho que é muito importante, interessante a gente ter essa ideia, que é o pagamento de parcelas sem juros e sem o IOF, o poder de compra à vista, a negociação, acesso ao crédito através de sorteio ou lance contemplado, foi o que a gente falou agora, não impacta em limite qualquer, no caso, banco do Brasil, poxa, mas eu tenho aqui um limite aprovado para o Inovagro, eu não vou fazer um consórcio porque vai impactar no meu limite. Não, não impacta. Então, é algo diferenciado. A diversidade de prazos e valores, eu tenho há desde 12 meses até 120, 160, 180 meses, né? Então, dependendo do projeto. A gente fez a primeira venda do consórcio, a gente comemorou muito, foi um consórcio dentro das escolas, fizemos de 3 milhões e 200 mil. Então, pô, mas como assim? 3 milhões e 200 mil de consórcios foram várias cartas, de 500, né? Para que tenha acesso ao valor de 3 milhões e 200. Então, assim, é um projeto grande, um projeto de 6 milhões e alguma coisa. Então, ele fez essa parte que não tinha tudo, então ele fez e vai dar o lance agora no segundo mês, que já possa ser contemplado e inicie o projeto. E a possibilidade de soma das cartas, que é exatamente isso. Então, a gente pega aí um consórcio a qual tem um consórcio de 3 milhões e 200 mil, porém não é uma única carta, a gente está falando de várias cartas. Um comparativo um pouco, pessoal, não é que a gente vai tirar o crédito do financiamento, não, isso é uma possibilidade, eu vejo até como primária, porém, o cliente que quer isso de imediato, a gente tem a opção de financiamento. Não aprovou por algum motivo, por uma criação do banco, ou alguma exigência a qual o cliente não atendeu, você tem a opção também de consórcio. Então, assim, não é, eu vou, pô, Ricardo, ontem vocês estavam dizendo que financiamento é bom, e hoje você está dizendo que financiamento não é legal, que o que é bom é consórcio, não é isso. A gente continua batendo a teca que o financiamento é totalmente importante, porém, a gente tem outras opções, uma delas sendo o consórcio. Um comparativo rápido aqui, eu devo considerar o prazo para ter o bem. Então, no caso do consórcio, o cliente, ele não, o cliente, ele, caso ele não possa apertar um lance, a carta de crédito pode demorar um pouco para sair. Então, assim, se o cara não tem um lance, pode ser que demore um pouco. Se o cara já tem um determinado, um projeto de 50 mil, o cara tem 20 para dar de entrada, você fala, pô, só tem 20, como é que eu financia esses 30? Então, você pode trabalhar isso em consórcio no mês seguinte, para já contemplado que tem uma carta de 50. Financiamento, você é liberado imediatamente. Essa aprovação. Então, tem os prós e os contras aí de ambas as partes. Consórcio, você não tem entrada. No financiamento, dependendo do perfil do cliente, é solicitado uma entrada. Caso o cliente não tenha uma entrada, for financiar 100%, em alguns casos, você tem uma variação também de taxa. Você escolhe na hora de contratar o consórcio. Porém, no financiamento, aqui, algumas instituições só financiam parte do valor bem. Algumas instituições só financiam 80%. A gente falando, principalmente, do agronegócio, negócios com BNDES, a gente está falando de financiamento de 80%. Ok? Continuando aqui, juros e taxas. Então, aqui, no consórcio, você não tem cobrança de juros. Você não paga juros, isso é muito bom. A gente tem até um exemplo aqui, ó. Um sistema no valor de 120 mil reais, a taxa de administração de 17%, e o fundo de reserva de 3%. O fundo de reserva é aquele que o consórcio cobra, porque se por ventura tiver a comunidade de implência, ele tem para poder cobrir. E ninguém é prejudicado nisso. Então, nós estamos falando aqui de um prazo de 100 meses, onde 20% aqui em 6 meses seria, ó. A gente está falando de uma taxa de 0,2 ao mês. Isso não existe hoje no nosso mercado. Então, só o comparativo, a gente vai ter, então, 120 mil, o valor total do financiamento está falando de 144 mil. Aí, a gente comparando ele com uma cobrança de juros mensal e um financiamento mensal, o mesmo sistema de 120 mil, no prazo de 100 meses, o que não tem, a gente sabe, óbvio, né? E com uma taxa de 0,99. Isso daqui é pensando um cenário excelente. Concorda, Igor? Um cenário excelente. Então, aqui, a gente está falando de parcela de 1.895. O valor total de financiamento é de 189 mil e quase 600. Então, assim, isso a gente não considerou IOF, nem TAC, nem Segundo. Então, a diferença é muito grande. A ideia, pessoal, não é que, pô, tem que vender consórcio, não vender financiamento. Não. Acho que a ideia, o consórcio é algo que vai andar junto no financiamento. Então, pô, passou um financiamento, não aprovou, ou se o cara tem um determinado crédito de financiamento, aprovou 100 mil no financiamento, onde tem um projeto de 300 mil, a gente tem a opção de pensar no consórcio. Consórcio é algo que a gente vai se pensar a médio e longo prazo. Não vai se pensar na curto ou de imediato. Pensando, poxa, não, mas eu preciso do produto pra amanhã. Se for algo desse jeito, a gente não vai conseguir. Não consegue atender. Uma pergunta aí, é algo que, dentro do banco, isso acontece muito, né? Pô, eu estou com um projeto, e esse projeto, eu não quero estar na minha casa. Eu estou fazendo todo o processo, mas tem que ser na minha casa, mas, na verdade, eu quero fazer no meu comércio. Poxa, até na fazenda, mas, na verdade, eu não quero fazer na fazenda, eu quero fazer no meu prédio. Então, tem muito isso, né? Ricardo, o consórcio também tem isso? Não. O consórcio, você está onde você quiser, é bem entender. As exigências são muito menores, em relação a algumas burocracias. Então, a única burocracia é o quê? Você tem uma renda que seja de encontro, ou que você paga de parcela. Bom, e quando você for contemplado, ou se porventura der um lance e sair, você necessita ter o nome tranquilo, né? A gente não pode ter dívidas aí na praça, que é algo que vai impactar diretamente na liberação. Pô, Ricardo, mas se porventura eu tiver algo lá no meu nome, enfim, deixei de pagar alguma coisa, sujou o meu nome, o que eu faço? Eu me indico você aguardar e acertar isso, porque se tiver a inscrição no nome... Existe, lógico, tem algumas defesas que a gente pode se fazer nisso? Sim. Mas, de forma geral, a gente está falando de um crédito. É algo que o banco exige, no mínimo, que você tenha capacidade econômica financeira para o pagamento disso, né? E depois que você tenha um nome tranquilo aí no mercado, para que você possa fazer essa tomada de crédito, tá? Então, aqui, ó. O cliente quer adquirir um sistema de energia fotovoltaica, um bebê do consórcio, terá flexibilidade de instalar o equipamento em qualquer imóvel, mesmo que não seja de sua propriedade. Então, eu tenho a carta de consórcio, está no nome de Ricardo, porém, eu vou estar lá na casa do Paulo. Posso? Sim, posso. Sem problema algum. Então, tem muitas empresas hoje também, isso a gente até se coloca à disposição, mais uma vez, eu deixo o contato depois aqui da pessoa responsável lá, da minha equipe, que pode dar essa assistência e esse conhecimento também, porque tem algumas empresas que já estão trabalhando dessa forma, que é adquirindo consórcio. Então, tem empresas que estão pagando 4, 5, 6, 10 cartas de consórcio todo mês, e vai pagando um pouquinho. Pagando um pouquinho, quando aparece um projeto específico, você tem ali como financiar o cliente, você faz a transferência da carta. Então, assim, são várias possibilidades. Dentro do consórcio, existem várias possibilidades. Pessoal, eu tentei ser um pouco breve aqui, até para a gente discutir um pouco no final. aqui tem os dois contatos, quem quiser tomar nota disso, que é o Henrique. O Henrique é a pessoa hoje que a gente deixou responsável por todo o assunto que for relacionado ao consórcio, vem se especializando cada vez mais. E a gente assiste isso como um todo, toda a equipe, a equipe gerencial e vendas, relacionamento, a gente vem se especializando cada vez mais nesse tema, porque a nossa ideia é trazer soluções para o mercado cada vez melhor. Então, assim, a gente... Não adianta a gente só ir atrás de financiamento, e o financiamento, a gente correndo atrás dele, correndo da gente, correndo atrás dele, correndo da gente. Ontem nós tivemos uma reunião com o pessoal do BDMG, e foi uma reunião muito produtiva, tem muitas coisas para acontecer, e através disso, eu creio que no segundo trimestre, a gente já consiga vir aí com novidades, para falar a gente em parceria com o BDMG. Porque para vocês aqui, grande parte que é de Minas, é de extrema importância ter a parceria aqui com o BDMG. Por ser de extrema importância, o banco também precisa ter alguma coisa que seja viável, que tenha rapidez, que a gente consiga ter algumas autonomias. Então, é algo que a gente vem discutindo muito, batendo forte na tecla, e vem dando certo. me dando certo, porque os bancos estão se reestruturando, estão pensando, é um pouco fora da caixinha, que isso é muito bom, porque a gente tinha aquela cultura que antes o banco não pensava fora da caixinha, era o mundo dele pronto. Então, hoje isso está mudando muito, e o que para a gente é muito bom. O nosso mercado ainda é um mercado novo, relativamente novo, a gente está falando de um mercado que é se pensando depois da resolução, a gente tem seis anos de mercado, sete anos agora vai fazer de mercado. Então, é algo novo. Então, por se falar de um mercado novo, a gente está bastante avançado. A gente está com alguns projetos fora, e até a expansão da CISIS também, a gente vai acompanhando outras culturas, outro país, por exemplo, o México, a gente vê que o Brasil está muito à frente quando se diz respeito ao financiamento. Para que vocês possam ter uma ideia, no México, a gente encontra o melhor financiamento lá que eles têm, algo de 40% ao ano. Então, assim, quando a gente compara com o Brasil, você fala que o Brasil está muito à frente. Só que é algo que o mercado está iniciando. Está iniciando, o mercado está começando a tomar uma cultura, começando a estabilizar, e depois que o mercado estabilizar, e começa a aparecer banco. A gente vê que o Itaú está tendo muito interesse em entrar nisso, o Itaú está sendo um dos parceiros da CISIS para grandes projetos também. O foco sendo outro, claro, mas entrando forte no meio disso aí também, o que para a gente é muito interessante, muito importante. Cada vez mais outros bancos tendo interesse no nosso mercado, para a gente é muito melhor. Então, a gente está estruturando também parcerias com o Banco Santander. Eu não quis colocar nada disso em slide aqui para vocês, para que a gente possa discutir isso daqui, porque ainda não é nada concreto. Mas vem sendo desenvolvido parcerias aí com outros bancos. Às vezes o pessoal pode pensar, poxa, mas o ano passado a CISIS trouxe muita coisa de novidade, financiamentos e tudo mais, para esse ano, será que não vem nada? Então, a gente já vem trabalhando desde o ano passado, para que a gente possa trazer novidades para esse ano. Então, com o Santander, a gente está trabalhando um aumento de limite de financiamento, que é acima de 500 mil reais. Estamos trabalhando o prazo também, para chegar em até 96 meses. Projetos acima de um milhão. Então, tem algumas coisas acontecendo, por quê? Porque a realidade no mercado também mudou. A gente estava num mercado em que tinha muita demanda do residencial, e hoje o residencial não está sendo a maior demanda. Hoje, projetos na CISIS, lá quando aparece com um mega, dois mega, três mega, é realidade. Dois anos atrás, uma pessoa vinha falar de um mega para a gente, na InterSolar de 2017, e a gente dava ali a atenção. Falar, tá bom, tá bom. Porque não era uma realidade. E hoje, se planilhar um mega, é um projeto pequeno. A gente fala num projetinho, a gente fala de um mega. Então, a nossa realidade mudou, e a gente está conseguindo colocar isso muito claro para o pessoal do plano, que eles estão vendo de uma forma muito boa também. Pessoal, é isso. Eu deixei meu contato lá no início, contato pessoal da equipe, a Amanda, ela está, são duas pessoas-chave da equipe, da equipe é maior, mas são duas pessoas-chave a qual eu quero deixar o contato aqui para centralizar com elas. e qualquer demanda que tiver de mercado aí, financiamento, dúvidas, quero contratar, como eu faço, como eu não faço, a gente tem equipe disponível, e tem e-mail, tem telefone celular, telefone da empresa, então tem como falar. Poxa, mas eu tento falar às vezes, não consigo? A demanda é grande, a gente tem muita gente dando contato todos os dias, então pode ser que na hora que você ligar, a gente vai conseguir atender, mas dá uma assistida depois que com certeza a gente vai conseguir falar. Tá bom? Pessoal, obrigado, espero ter conseguido passar um pouco a revisão para vocês disso e eu vou estar também na descrição de todo o evento e quem quiser conversar vai ter um palco. Tá bom? Obrigado, gente.